O evento do Overwatch aniversário vai começar amanhã mesmo e olha, apesar da gente ter ansioso para o evento, parece que teremos mais novidades sobre um reworking, um personagem muito querido por preços baixos. É claro que é o reworking da nossa querida Symetra e parece que ela vai chegar mais cedo do que a gente imagina. Olá minha povo, quem falou com vocês é o Lion da Central e agora a gente vai analisar alguns dados que o Michael Chu passou para a gente. Bem, então como vocês sabem, ontem tivemos mais um evento da Overwatch League, que foi exatamente lá onde vários desenvolvedores da equipe de desenvolvimento do Overwatch passaram mais detalhes e novidades sobre coisas que estão chegando nesse evento de aniversário. Foram mostradas oficialmente as skins, o novo mapa, tivemos diversas novidades e tudo isso já foi coberto pelo Wyatt. Você pode checar os outros vídeos aqui que ele postou aqui na central, se você está de fora e também checar os cardzinhos que estão aparecendo aí, beleza? Mas enfim, durante alguns momentos da apresentação, em que oficialmente foi mostrada a nova skin da Symetra, a Magician Symetra, a Symetra Mágica, foi aí que o Michael Chu, um dos desenvolvedores do Overwatch, acabou soltando uma palhinha sobre essa skin, falando o que a gente poderia esperar, e ele soltou o seguinte texto, é muito legal também que essa skin vai estar chegando junto com o rework da Symetra. Como algumas pessoas já sabem, nós estamos trabalhando em um rework de suas habilidades, e olha, eu posso dizer que ele vai chegar no RBT, o reino público de testes do Overwatch, muito em breve. E o que acontece? Após essa frase, com certeza a galera já foi comentar um pouco no Reddit. Então aqui no Reddit, a gente vê a galera debatendo justamente sobre esse muito em breve. Então, normalmente quando os desenvolvedores do Overwatch falam que eles vão ter alguma novidade chegando no RBT, ou nos servidores oficiais em breve, a gente aí tem algumas semanas de tempo, talvez até alguns meses. Mas quando eles falam muito em breve, é porque realmente eles falam muito em breve mesmo. Algumas situações ulteriores foram, por exemplo, em fevereiro, quando o Jeff Kaplan disse que em breve, muito, muito em breve, o Lúcio ia ser atualizado para ele poder dropar a bandeira enquanto ele estiver utilizando o Wild Ride no Capture a Bandeira. E no mesmo dia teve uma atualização e ele acabou soltando a bandeira conforme o Jeff falou. No dia 10 de agosto também do ano passado, o Jeff Kaplan também uma vez disse que teriam novidades e mudanças em Roadhog e Junkrat. Eles estariam chegando no RBT muito em breve. E novamente, no mesmo dia, chegou uma atualização para o RBT que já trouxe as mudanças para o Junkrat e para o Roadhog. Então a galera está debatendo que normalmente a Blazor utiliza a palavra em breve várias vezes, mas quando ela fala muito em breve é porque realmente é muito em breve mesmo. Então provavelmente a gente pode estar esperando aí a chegada da nova Symetra. Olha só galera, eu vou chutar que a nova Symetra vai chegar amanhã, dia 22 de maio, junto com o evento do Overwatch aniversário. A diferença é que ela vai estar chegando no RBT, o reino público de testes, que é o servidor secundário do Overwatch, onde eles testam mudanças, trazem novos mapas em primeira mão para a gente testar essas novidades e ver se realmente está tudo nos strings funcionando direitinho. Então provavelmente vai estar chegando amanhã, eu vou chutar que juntamente com a atualização do evento de aniversário também vai chegar essa atualização no RBT, trazendo a nova Symetra. E a gente pode estar esperando que provavelmente quando acabar o evento do Overwatch aniversário, depois dessas 3 semanas aí, dessas 2, 3 semanas, vai estar chegando aí o rework da Symetra nos servidores oficiais do Overwatch. Então a gente está aí com a chegada de uma nova skin e também de um rework. A gente está louco para ver como ficou esse rework, a gente já tem algumas ideias e nós já falamos disso em outros vídeos da Symetra. Então se você não está centro, pode checar os outros vídeos em que nós falamos e explicamos tudo do novo rework da Symetra. Beleza? Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa skin e se vocês realmente acham que vai chegar amanhã. Lembrando que se chegar de fato amanhã no RBT, não se preocupe que nós da central iríamos trazer para vocês gameplays, iremos mostrar como vai funcionar todas as novas habilidades e faremos uma cobertura completa. Faremos uma cobertura completa tanto do evento do Overwatch aniversário amanhã, quanto também dessa possível chegada do rework da Symetra. Então fiquem de olho aí na central, cliquem no sininho de notificações, cliquem no sininho para não perder nenhuma atualização, não perder nenhum vídeo que a central postar justamente nos próximos dias. Beleza? Para você ficar ciente das últimas novidades do Overwatch. Fechou? Então galera, deixa a sua opinião aí, o que vocês acharam desse rework, se realmente foi chegar amanhã, e o que acharam dessa nova skin para a Rainha dos Preços Baixos. Preparem-se que o vídeo que é pelo mundo está chegando aí com o que? Com uma promoção incrível, que provavelmente a gente vai abrir um circo e teremos um espetáculo de magias. Faremos os preços desaparecerem. Então preparem-se que estaremos aí chegando com mais vídeo que é pelo mundo. Fechou? Enfim, meu povo, para mais novidades do Overwatch, já sabe o que fazer, é só ficar de olho aqui na central. E para mais do Mundo Gamer, é só se inscrever no canal. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais.